Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje apresentamos o debate O suicídio de adolescentes na clínica psicanalítica. Recebemos a doutora Amanda Montalvão Veloso, que é psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, jornalista pela Universidade Estadual de Londrina, mestranda em Linguística Aplicada, Patologias de Linguagem na PUC, pós-graduada em semiótica psicanalítica pela PUC e aperfeiçoamento em abordagem psicanalítica de adolescência do Instituto Sete Sapiense. Discute saúde mental no Instagram com o perfil E Eu Com Isso. Atende adolescentes e adultos em consultório particular em São Paulo. Recebemos a doutora Eliane de Cristo, que é jornalista pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, psicanalista pelo CEP e mestre em Educação pela Universidade de São Francisco, pós-graduada em Psicologia Transpessoal pela Associação Luso-Brasileira de Transpessoal e doutoranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na PUC. É autora dos livros Anália Franco, A Educadora e Seu Tempo, A História da Psicologia Transpessoal no Brasil, em Tratado de Psicologia Transpessoal, Antigos ou Novos Saberes em Psicologia. O Menino que Rasgou a Nuvem e atualmente trabalha na Clínica Psicanalítica com Crianças, Adolescentes e Adultos. Nós também tínhamos programado para receber o doutor Mário Volpe, mas ele nos informou que está impossibilitado, não consegue conexão de onde ele está devido à chuva. Então ele pede desculpas por não poder estar conosco hoje, mas vamos seguir aí com a Eliane e a Amanda. Sejam muito bem-vindas, uma ótima atividade a todos. Obrigada, Dani. Bem, boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo a oportunidade de poder estar fazendo esse debate ao lado da Amanda e do Mário, que não pôde estar presente. Agradecer então ao Ernesto e ao Valkyria por estarem abertos a discutir um tema tão importante quanto necessário. É uma honra muito grande estar ao lado da Amanda, minha amiga, colega, parceira de projetos. A gente tem se aventurado numa discussão em torno desse tema, percorrido alguns espaços com adolescentes, com jovens recém-saídos da adolescência, a partir de rodas de conversa. Fomos convidadas pelos produtores dos filmes Ferrugem e Dias Vazios, que tratam dessa temática do suicídio na adolescência. Então, nesse momento, há cerca de um ano, nós participamos, um e dois anos atrás, participamos junto com os produtores, pós-apresentação dos filmes. Temos sido convidadas por escolas e, à medida do possível, a gente vai atendendo a essa demanda. E sobre o Mário, lamentamos que ele não possa estar presente, mas é uma pessoa muito comprometida com discussões em torno da adolescência. Hoje ele está no Unicef, justamente cuidando desse público. Discussões, eu e a Amanda fazemos parte de um grupo do Unicef também, junto com ele e membros de outras instituições que têm esse tema como num lugar importante. O Mário, eu conheço há cerca de 30 anos e nós nos conhecemos justamente num contexto de debate em torno da criança e da adolescência, quando o estatuto, o ECA, estava sendo discutido, ou seja, nos primórdios do ECA. É uma grande pena mesmo que ele não possa estar presente, a contribuição dele seria muito grande nesse sentido. E, enfim, eu proponho, então, que a gente possa começar em companhia do Ariano Soassuna, num vídeo curtinho, e que eu penso que ele pode ajudar as reflexões que a gente vai tentar, aqui junto com vocês, poder construir. Porque, em se tratando de uma clínica viva, a clínica psicanalítica é isso, é a participação, é a discussão, porque nada está fechado. Então, eu vou passar aqui para o Ariano Soassuna e a gente já volta, eu e a Amanda. Eliane, o vídeo está sem áudio. Ah, é? Isso, precisa parar o compartilhamento e assinar lá aquelas duas opções. Interromper o compartilhamento. Isso. E aí você vai abrir o vídeo novamente, abrir o compartilhamento, desculpa. Na primeira página ali do Share Screen, tem aquelas duas opções embaixo. Precisa deixar elas selecionadas, que senão não vem um áudio aqui. Compartilhar a tela, é isso? Compartilhar a tela. Exatamente. Nessa tela que abriu agora tem aqueles dois quadradinhos que eu te mostrei. Espera aí. Será que é isso? Aparece ou não? Aparece, mas aí precisa dar play para a gente ver se tem o áudio. Tá. Tem áudio? Não, ele ainda está sem o áudio. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer do começo. É, para o compartilhamento. Espera aí, para o compartilhamento. Tá. Clica novamente em Share Screen. Ele vai abrir uma tela, certo? Tá, compartilha a tela de novo. Isso. Aí embaixo, nessa tela que apareceu, quando você clicou em compartilhar tela, naquele botãozinho verde, tem duas opções. Uma é para compartilhar o áudio do vídeo, né? Do computador. E outra é para melhorar. Isso, são aqueles dois que você precisa deixar ticados. Perfeito. Acho que agora vai dar. Vamos lá. Espera aí, que não apareceu aqui para a gente ainda. Agora é só voltar lá no vídeo. E compartilhar a tela. Esticar aqui de novo. Agora dá o play. E aí? Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte, tirar qualquer sentido da existência, não é? A gente vir para cá. Olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Março, meu conterrâneo, na Paraíba. Ele escreveu três estrofes, compôs três estrofes, três cestilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Então, resolve não, resolve não, fórmula, pelo menos. Camus, o grande escritor, a gelino francês, ele tem um livro que ele começa dizendo que o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então, pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico realmente não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Baldo, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus, essa pergunta. Que é uma pergunta mais séria, que as pessoas que não acreditam em Deus, podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse, se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, Deus, iria lhe perguntar, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto, quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar o erro e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Bem, a partir desse vídeo, como bem coloca a sua suna, o problema filosófico não é realmente do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema maior, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Alguns sujeitos encontram seu modo de conter o desespero frente a esse mal-estar, mas outros sucumbem e desistem. Tão movidíssimo o terreno do por vir e do vir a ser que se lhe coloca e se lhe apresenta. O analista na clínica da escuta lida com esse sofrimento, é depositário e testemunha. O insuportável silêncio de um filho que se recolhe em seu quarto, as mutilações, analgesias, ideações ou tentativas de suicídio, são os principais disparadores de alerta para os pais sobre a necessidade de buscar por ajuda especializada. No entanto, muitos apelos são surdos e o ato do suicídio é o grito máximo do desespero que não pode encontrar um outro modo de dizer sobre o insuportável da vida comum. Habitar um corpo é conhecer urgências, impaciências, lentidões, é investir afetos, experimentar o abandono, solidão. Cada instante se finda num clique e inevitavelmente um futuro tão incerto fiança a finitude e a fonte de afeto que nunca mente, a angústia. A angústia abarca a redução de espaço ou de tempo, carência, falta. Sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão ou de desespero, grande aflição do espírito, tormento, tortura, sensação de apreensão ou inquietação em relação a algo ou alguém, situação de aflição, desassossego, sufoco, temor. Na clínica psicanalítica, o dicionário singular de cada sujeito que busca por análise porta definições que se espraiam metonimicamente. Nesse fluxo, a sintaxe esburacada lança apelo para uma busca de sentido, para que as palavras voltem à sua disposição ou que façam outras combinações possíveis a fim de transmitir um significado completo e compreensível, não de ordem cognitiva, mas de ajuste fino dos afetos e representações. No esburacamento sintático, talvez uma alternativa de descontinuidade, que ao mesmo tempo que a deriva, a perdição, pode ser suporte para a narrativa de sofrimento acerca do propósito da vida. Como Freud já anunciou em seu mal-estar na cultura, esta questão já foi colocada incontáveis vezes e nunca teve uma resposta satisfatória e talvez nunca tenha. Qual é mesmo o propósito da vida? Assinala Freud que o método químico da intoxicação, o emprego de deslocamentos da libido, a criação de ilusões e o rompimento de todas as relações com a realidade são alguns dos diversos caminhos pelos quais a humanidade evita sofrer. Cito Freud. A vida tal como nos é imposta é muito difícil para nós, traz-nos muitas dores, desilusões, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir de medidas paliativas. Essas medidas paliativas encontram apoio nessa fala do escritor alemão, Tio Dorf Antônio. As coisas não funcionam sem construções auxiliares. As medidas paliativas referidas por Freud são de três tipos. Distrações poderosas que nos permitam menosprezar a nossa miséria, satisfações substitutivas que amenizem e substâncias entorpecentes que nos tornem insensíveis a ela. O ser humano anseia por felicidade, ausência de dor e de desprazer e por experiência de intensos sofrimentos de prazer. De modo que o programa do princípio de prazer é que traça o propósito da vida. Dirá Freud que esse princípio domina o funcionamento do aparelho anímico desde o início, não havendo dúvida sobre a sua pertinência, e no entanto, seu programa está em conflito com o mundo inteiro, tanto com o macrocosmo quanto com o microcosmo. O que Freud está nos dizendo é que o programa do princípio de prazer é absolutamente irrealizável e que todos os dispositivos do universo se opõem a ele. A felicidade seria apenas o fenômeno episódico que se expressa quando uma necessidade altamente represada encontra uma repentina satisfação. É um tépido bem-estar. Goethe adverte. Nada é mais difícil de suportar do que uma série de dias bonitos. E Freud concorda. Só podemos gozar intensamente o que é contraste, e só podemos gozar muito pouco o Estado. Com isso temos que a nossa constituição de ser humano já insere em si um limite para as possibilidades de felicidade. Se a satisfação funcional é a felicidade, também é ela a causa de grande sofrimento para nós humanos. Sim, porque o mundo nos coloca diante da falta e se recusa a saciar as nossas necessidades. O fato é que essa recusa do mundo vai incidir distintamente na vida de cada sujeito, possibilitando para alguns a ampliação do repertório frente a esse desafio, mas para outros um recrudescimento de crises. Na clínica psicanalítica, na escuta dos adolescentes, que já não encontram saídas para suas dores psíquicas, aprendemos com seus discursos não lineares, que circunstâncias do momento atual, da cultura contemporânea, colaboram para a exacerbação do sofrimento que lhes toma. A dificuldade em achar sentido no presente e mover disso, e que é ao mesmo tempo exigente, desorienta e os põe em colapso. Como o tempo do sujeito, a adolescência traz à luz processos complexos, que incluem elaboração de perdas, de escolhas, de faltas. Transformações concretas no próprio corpo e o ritmo das exigências do mundo adulto produzem esgarçamentos nos seus tecidos psíquicos, muitas vezes irreversíveis, caso dos suicídios. Para além da dureza com que o sofrimento humano se apresenta, que enigma aporta esse sintoma de desistência precoce da vida? O que o gesto de tirar a própria vida entre os adolescentes pode ensinar ao psicanalista? Se na virada do século XIX para o XX, a histeria tanto ensinou a Freud, protagonizou a invenção da psicanálise, e elevou a potência máxima à subjetividade do sujeito, a partir do singular da história de cada mulher, como o suicídio de adolescentes no século XXI pode ser lido frente ao mal-estar contemporâneo, e quais palavras estão encerradas em seus corpos? Negar o sofrimento é desmentir a agudeza que incide no corpo e psiquismo. Da escuta do analista, que também é doída, talvez um sopro no ferimento do analisando adolescente. Ainda que esse sopro não seja capaz de estancar toda dor, fiança o dialeto singular do sujeito. Em sofrimento, ele legitima neologismos capazes de produzir uma gramática da reinvenção. Se a psicanálise é o léxico do precipício, como atesta a escritora italiana Helena Ferrante, então ela pode suportar o mal-estar que atravessa a subjetividade de cada sujeito em sofrimento. As satisfações substitutivas, como as oferecidas pela arte, são ilusões em relação à realidade, e, por isso, não menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que a fantasia conquistou na vida anímica. Subordinada e não regulamentada, a arte, nas suas múltiplas expressões, pode ser a interlocutora mais apropriada para o adolescente em sofrimento. Seus disparos estéticos são desfibriladores que ativam o batimento da vida, produzindo um ritmo frente ao real do mundo que os abate. Se o artista liberta a vida da prisão do homem, o caminho é a invenção. Em análise, um sujeito pode criar um jeito novo, ainda que precário, pode mostrar o sentido vivo da vida. Sigamos apostando nas palavras, na fala e na escuta. Só a narrativa de cada adolescente analisando poderá dizer sobre o singular da dor psíquica de que padece, criando um jeito novo de pensar esse sujeito e permitindo o distanciamento da estatística e da padronização. Não é o adolescente, mas os adolescentes, um a um, cada um com sua história. Passo para você, Amanda. Agora sim. Pronto. Obrigada. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada por fazer essa transição com toda essa poesia, com esse jeito tão sensível de passar esse mal-estar. Eu queria dar boa noite a todo mundo. Agradecer muito que vocês estão aqui presentes com a gente nessa sexta. Obrigada pela disponibilidade de estarem aqui, principalmente porque esse tema, ele é muito delicado. Então, ele exige que a gente tenha uma abordagem cuidadosa, respeitosa. Então, estamos aqui juntos pensando maneiras de endereçar essa questão. E eu queria cumprimentar a Eliane, que, como ela falou, é amiga, colega no grupo de pesquisa de linguagem e subjetividade na PUC, e companheira de várias escutas que a gente tem buscado fazer com grupos. grupos de professores, grupos de pais, grupos de jovens, tentando aí capturar um pouco desse mal-estar para que isso passe a outra coisa. E eu queria cumprimentar muito o CEP também, por meio da Ernesto, da Valkyria, da Daniela, da Eduarda, do Sandro, do Fábio, todos os membros da Secretaria, e os docentes, por... E aí eu reitero o que a Eliane falou antes, né? Por manter esse espaço de debate que é muito acessível e, principalmente, muito plural. E eu tenho muito carinho pelo CEP, porque foi aqui que eu fiz minha formação e é onde eu mantenho a formação em construção, né? Bom, esse tema do suicídio, a relação que eu tenho com ele, ela ocorreu de duas maneiras, profissionalmente. A minha primeira formação é como jornalista. Então, no começo, né? Quando eu fui estudar jornalismo, o tema do suicídio, ele foi tocado, na verdade, pela ausência, né? Por aquilo que não podia ser dito. Então, foi uma orientação fechada de que não se podia falar sobre suicídio. Quando eu fui trabalhar em redação, isso ia aparecendo sempre como esse veto, né? Você tinha um acontecimento e aí não se podia falar dele. E aí o que eu fui percebendo é que tinha muito um privilégio do fato em relação ao sujeito que estava ali em sofrimento. E isso me incomodava, trazia um desconforto muito grande, assim. E quando eu tentava me haver com os manuais e ia explicando um pouquinho, para você poder falar sobre suicídio, há recomendações que são recentes, inclusive, quanto ao cuidado para se falar sobre suicídio, justamente porque o tema, ele toca em questões muito agudas a pessoas que estão em sofrimento e em ideação. Então, quando você fala sobre o assunto, você não pode simplesmente jogá-lo ou tratá-lo com espetacularidade ou tratar aquilo como se fosse um fato que merecesse atenção pela morte em si. Então, você tem uma série de cuidados e de orientações que foram muito bem pensadas, mas que, de alguma forma, o jornalismo foi assimilando isso como veto. Então, cada vez que acontecia um caso que chamava muito mais atenção era, por exemplo, o contraste entre um famoso que supostamente tinha tudo e como assim ele se matou. E aí, isso era colocado sempre de maneira reduzida. Então, com o passar do tempo, isso foi se modificando um pouco e eu tive o privilégio, a oportunidade de poder trabalhar mais insistentemente nesse tema no jornalismo, porque, em 2016, o diretor-chefe do HuffPost Brasil, que era um portal que, inclusive, infelizmente encerrou as atividades esse ano, o Diego Iraeta me chamou para que a gente pudesse pensar a editoria de saúde mental, uma editoria que considerasse as questões de conflitos humanos e para que a gente pudesse tratar do sofrimento psíquico. E, a partir disso, então, eu tive o grande privilégio de poder fazer matérias sobre suicídio e havia muita gente a ser escutada. Havia uma produção de saber muito consistente, muito criteriosa. Então, isso foi mudando com o tempo. E aí, a questão do suicídio foi deixando de ser menos fato e o sujeito foi aparecendo mais. Só que aí, eu já vinha sendo atravessada pela psicanálise de uma maneira que quem é atravessado sabe que é irreversível. E a questão do sujeito se colocou de maneira, assim, protagonista. Então, você começa a perceber o que é aquela comunicação, daquela informação, o que aquilo pode suscitar para quem está ali pendurado por um fio a uma vida em que não vê sentido. o que significa uma romantização disso. Então, todos esses temas, eles foram se costurando muito. E aí, eu fui fazendo essa passagem de deixar o jornalismo e assumir a clínica. E esse tema foi aparecendo cada vez mais forte. Então, é um tema pelo qual eu tenho muito cuidado, assim, é um tema muito complexo, mas que eu acho que traz, assim, uma sensibilidade, uma ética na clínica muito importante. Porque faz com que a gente se coloque naquele limite que o outro está apresentando e é um limite que, às vezes, não aparece em palavras. Então, como a Eliane já trouxe aí, algumas dessas formas de mal-estar, a gente recebe nas nossas clínicas adolescentes com questões bem agudas, sobre corpo, sobre autoimagem, limites, falta ou excesso, abuso de álcool e drogas, dificuldade de pertencimento, sensação de desamparo, solidão extrema. Adolescentes têm uma captura de hipocrisia do mundo que é impressionante, assim, e eles trazem muito essa disjunção entre aquilo que é falado para que eles se tornem adultos e aquilo que é demonstrado, né? Então, tem aí um rompimento de discurso muito grande e isso é assimilado também com muita angústia, né? Outras questões que aparecem muito giram em torno da asfixia de perspectiva de futuro, que é algo que hoje, pensando nesse mundo em pandemia, está muito claro para a gente, né? Quais são as perspectivas de um jovem hoje, né? Qual o cenário de educação, de emprego, de vir a ser num momento em que simplesmente ser já está tão comprometido, né? Então, dentro desse cenário todo, algumas dessas questões, elas têm a ver com aquilo que nós, como alguém que passa por um processo de adolescência, é esperado que se enfrente, mas algumas dessas questões têm muito a ver com aquilo que a gente, como sociedade, oferece para a nossa juventude, né? Então, aí fica a pergunta, que é uma pergunta bem insistente na clínica, né? Que é, esses conflitos da adolescência, eles estão sendo legitimados? O sofrimento adolescente, ele é escutado como legítimo? Tem espaço para que eles elaborem, né? Para que eles sofram, para que eles tenham esse tempo de recolhimento, esse tempo de não saber como proceder, ou tem aí uma cobrança por urgência para que eles respondam às demandas desse mundo que é tão performático, tão imagético, individualista e desigual, né? E isso tem se acentuado cada vez mais. Então, eu, dentre todos os temas, assim, que a gente poderia tratar hoje, né? A gente poderia falar por vários ângulos, né? A gente poderia falar da relação com a família, a Eliane tocou muito na questão da cultura, do mal-estar, a gente poderia falar de modos de falar de suicídio, né? Essa questão da divulgação, poderia falar de impacto de rede social, só que aí a gente tem aqui um espaço delimitado, então eu queria tentar trazer para a gente conversar um ponto a respeito da clínica psicanalítica, né? Então, eu queria convidá-los para a gente discutir a posição de escuta desse jovem em sofrimento intenso, né? Como que isso se dá na clínica, como que isso aparece, e pensando em outras palavras, né? Então, a gente pode sintetizar numa pergunta. O que a clínica psicanalítica pode fazer diante da ideação suicida de um adolescente? Então, de saída, eu queria frisar que, assim, essa escuta de que eu estou falando não é uma escuta do suicídio de adolescentes. Ela não é uma escuta direcionada para capturar sinais, alertas, confirmações de hipóteses, algum tipo de rastro que explique ou que vai tratar dessa ideação suicida. Ou seja, uma escuta que está direcionada com o objetivo de aprender algo que é esperado. a escuta aqui que eu gostaria de falar é a escuta daquele sujeito, daqueles que se apresentam diante da gente e que buscam algo, né? É preciso abrir espaço para que esse sujeito fale e para que ele se apresente como alguém que vai além do sofrimento que o define para a família e para os amigos. geralmente esse adolescente, ele chega nomeado por seu sofrimento, né? Ele é depressivo, ele é ansioso, ele é bipolar e a gente vai fazendo um trabalho na clínica de poder fazer com que o adolescente se nomeie e nomeie aquilo de que ele padece, né? Mas para que ele possa apresentar algo que vai além desse sofrimento. Então, é um convite para que ele possa trazer sua história, suas dúvidas, conquistas, embaraços, os enigmas, os descompassos com esse mundo em que ele está se inserindo. Então, reparem que é falando sobre vida que esse sujeito vai deixar cair as manifestações de sofrimento. Inclusive os conflitos que implicam numa dificuldade de viver. Mesmo que essas manifestações apareçam no corpo, que é o caso das automutilações, né? Ou pelas marcas de uma tentativa de suicídio, é a fala e a própria surpresa com aquilo que ele fala que vai dar o lugar, a intensidade e a relação entre o sofrimento e aquele que sofre. A gente pode buscar aí um caminho de implicação. Então, num dos textos sobre a técnica, de 1912, Freud fala da importância, né? De a gente não querer antecipar a continuidade do relato que a gente escuta na clínica. Vejam que é uma postura que ela é diferente do ideal universalizante da verdade científica, né? Em que você tem modelos, séries, padrões, e que você vai, a partir disso que se repete, disso que já foi assimilado numa situação anterior, você vai constituindo um saber sobre uma doença. A escuta psicanalítica vai para o outro lado. Ela vai realçar aquilo que escapa, aquilo que não faz série e que aparece furtivamente na fala de um paciente. A diferença, então, a gente pode pensar por esse lado, né? De um lado, você tem a escuta de um sintoma, a escuta dos sintomas, e do outro, a escuta do sujeito, complexificado, ambivalente, um sintoma incidindo no outro, uma história ali por trás de todo aquele relato de dor. E aí, essa especificidade da escuta, ela nos remete a duas questões fundamentais e diferenciadoras da psicanálise, né? A primeira é que a escuta que se pratica ali é da singularidade do sujeito, portanto, daquilo que não faz série. E a segunda é que aquele que fala, ele diz muito mais do que ele supõe dizer, mesmo quando faltam as palavras. Essas duas premissas psicanalíticas, elas trazem repercussões significativas para o trabalho de escuta do adolescente que se apresenta em sofrimento agudo, com ou sem ideação suicida. E aí, eu aproveito para reiterar aqui que essa posição de escuta, ela não é exclusiva de um consultório psicanalítico, né? Por ser uma posição, ela pode ser exercida em qualquer lugar, em quaisquer dispositivos em que haja um analista, né? Então, hoje a gente, felizmente, tem conseguido ir para além dos consultórios. Você tem as clínicas públicas, você tem atendimentos em instituições, e isso é algo que pode sempre ser pensado para além. Então, outro ponto que eu queria destacar é que é uma posição de escuta, né? Não é um modelo, não é algo que remeta diretamente a um modelo teórico, a um pensador, né? É uma abertura que possa levar para outros caminhos. E aí, resgatando essas duas premissas psicanalíticas de que a gente falou agora há pouco, né? Da singularidade e de dizer muito mais do que se supõe dizer, eu queria falar um pouquinho das consequências que a gente extrai na clínica disso. Porque isso modifica, inclusive, a maneira como a gente vai acolher aquele relato de sofrimento a partir de como que a gente vai poder olhar para aquele sujeito. Isso modifica bastante. Então, a primeira consequência é que, mesmo diante de vários adolescentes, né? Que aparentemente tragam sintomas parecidos entre si ou cujos pais e professores compartilhem preocupações semelhantes, cada adolescente é único, né? Cada um vai ter um percurso e respostas diferenciadas aos eventos da vida. É muito importante que hoje a gente esteja debatendo como é ser adolescente no Brasil, né? Quais são os recortes econômicos por gênero, faixa etária, região, características de exclusão, tudo isso incide nessa teia de sofrimento. E é muito importante, inclusive, para que a gente possa traçar políticas públicas, para que a gente possa subsidiar o atendimento a todas as populações, né? Isso que é do coletivo, isso que é do social, é muito importante. Lembrando que Freud, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele faz ali uma... Ele apaga essa fronteira, né? Entre aquilo que era da psicologia individual e aquilo que era da psicologia social. Então, de um lado, a gente tem esse saber sendo constituído sobre os adolescentes. Mas é que, para esse espacinho em que a gente está conversando sobre aquilo que é da clínica, eu queria distinguir um pouco esse acento que é dado à singularidade. A outra consequência daquelas premissas, né? De singularidade, de se dizer mais do que se supõe, né? É que a gente tem aí uma modificação, inclusive daquilo que a gente considera ser a verdade do sujeito. Ali no século XVII, com Descartes, a gente tinha a razão como centro do saber. Quando Freud chega com a psicanase, a razão foi para um lugar muito menos privilegiado. O eu, ele passou por um descentramento radical. Então, em vez daquele sujeito unitário do racionalismo, né? Que é aquele sujeito que sabe sobre si, detém o controle e acessa o conhecimento e a verdade, o sujeito da psicanase, ele é dividido. Ele é portador de um inconsciente que sobredetermina as suas palavras e ações. Então, nesse sentido, vai ser bem instrutiva a diferenciação que o Lacan vai fazer entre o sujeito denunciado e o sujeito denunciação. Ainda que o enunciado e a enunciação partam de um mesmo sujeito, os caminhos seguidos não se coincidem. O sujeito denunciado, ele é assentado sobre uma imagem de unidade. Ele supõe deter o significado daquilo que fala. Mas ao falar, ele faz aparecer o sujeito denunciação, que é esse permanentemente dividido. Desculpa, dividido. Então, é nessa fenda entre o dizer e o querer dizer que vão aparecer nos atos falhos, as formações inconscientes que a gente aprende, também as contradições. Inclusive, o tema foi até algo que eu pesquisei na dissertação do mestrado, que traz muito disso, em que você quer dizer, mas o que vem é completamente oposto, simultâneo, e ambos ali comparecem como verdadeiros. vejam que pelas manifestações do inconsciente, é possível ter acesso ao desejo. Então, na escuta, essas premissas vão ser fundamentais para que a gente pode acolher tudo aquilo que foge da intencionalidade, do propósito e da expressão do eu. Então, se a gente pegar discursos fechados, cheios de certeza, inclusive a certeza de que não tem saída e de que a única saída é a morte, a gente pode inserir um furo. Então, vou só fazer aqui uma fala só para a gente poder pensar como que ela pode ser modificada a partir desse furo. Vou fazer aqui um compartilhamento de tela. Vamos pegar essa fala, não quero mais viver. Um paciente, ele pode nos comunicar pode trazer uma ideação suicida de várias maneiras. Ele pode verbalizar a desistência, ele pode falar de um cansaço que não tem fim, do desânimo, de uma falta de perspectiva. E o paciente, adolescente, ele pode inclusive formular esse enunciado com essas exatas palavras, não quero mais viver. Só que a gente não pode esquecer que no meio desses e de outros dizeres, que a gente vai recolhendo durante as sessões, vão aparecendo as tensões entre o ideal e a imagem que se faz de si, as dificuldades de relacionamento com o mundo. Aparece, inclusive, o encontro com o indizível. Esse indizível, ele marca todos os sujeitos, mas no caso dos adolescentes, ele tem uma peculiaridade, porque eles estão especialmente mergulhados mergulhados naquele percurso constitutivo e agoniante de o que é que eu vou ser quando crescer. A puberdade, que ela é denunciada pelo corpo, ela traz mudanças na subjetividade. Puberdade, aliás, era o termo que Freud usava para se referir tanto às transformações corporais quanto psíquicas. Reorganizações pulsionais são demandadas e as fantasias edípicas da infância encontram uma potencialidade que é bastante assustadora nesse novo corpo. Vamos lembrar aí que a puberdade traz o despertar sexual e um corpo que biologicamente se apresenta como apto para isso. E aí vale lembrar um trechinho aqui, uma passagem dos três ensaios sobre a sexualidade, de 1905, em que Freud vai colocar que, ao mesmo tempo em que a pessoa na puberdade, o adolescente, ele passa por essa superação, pelo repúdio dessas fantasias incestuosas, e aí a gente está falando dos complexos edípicos, o que ele vai enfrentar depois é uma série de realizações psíquicas que são muito dolorosas, e talvez a mais trabalhosa delas seja o desprendimento da autoridade dos pais. A Sônia Alberti, que é uma psicanalista que estudou muito a questão do suicídio na adolescência, ela afirma que deparar-se com o real do sexo é o que deixa os adolescentes sem palavras. Para ela, a puberdade é um encontro traumático com esse real. O real do sexo, por definição, ele jamais vai poder ser totalmente simbolizado. ela afirma então que o adolescente ele questiona o registro do simbólico, né, então, antes, o simbólico com suas palavras e ritos respondia aos questionamentos do sujeito. Quando aparece a puberdade, esse simbólico já não dá conta do real. A consequência disso, e a gente vê no convívio e na clínica, é que vão faltar palavras. Pode ser que o ato tome conta. daí a importância da mediação entre esse mundo que era resolvido a partir de significantes infantis e que desde então não para de demandar soluções novas. Convidar para uma fala que vai ter escuta equivale a legitimar os conflitos silenciados inclusive internamente. Se a gente escuta ah, eles nem querem saber o que está rolando, a gente responde com o desejo do analista, que é querer saber. É validar os desafios dessa passagem e a apresentação de um sujeito que está imerso em rupturas e perdas, que é movido a insistência de excessos expulsionais que podem tumultuar sua capacidade de ligação. E essa é uma advertência muito importante da psicanalista Marta Rezende Cardoso. Nós, como analistas, estamos ali para acompanhar esses adolescentes na travessia nesse oceano tão turbulento. repleto de desconhecimentos e saberes insuportáveis. Estamos ali para oferecer esteio ao desenho de um futuro quando ainda nem dá para saber com que material essa criação vai ser feita. Entre concretudes, abstrações, devaneios e um monte de invenção cheia de insegurança, o adolescente vai traçando o seu percurso em meio em meio a uma despedida de uma infância tutelada e um encontro com a responsabilidade que marca a vida adulta. Então, a gente está falando de infância e vida adulta. A gente não está falando de uma situação, de uma existência situada no intervalo? E a existência situada no intervalo não é exatamente o que a gente aprendeu com Freud e Lacan entre o conhecido e aquilo que ainda se apresenta? Eles nos mostraram que é nesse aspecto intervalar que aparece um sujeito no que um significante representa para outro significante. E aí eu tomo aqui emprestadas as palavras de uma analisanda que ela, numa sessão, ela nomeou de um jeito muito gracioso como era existir como adolescente, e esse deslizar pela falta de um lugar e definido. Ela estava referindo sobre como que ela escutava frequentemente, você só tem 15 anos, ou então você já tem 15 anos. E ela ficava compreendida sempre entre o só e o já, sem saber muito bem para que lado correr. Então, a gente não pode temer essa condição transitória trazida pelo não saber. Essas travessias da vida que os adolescentes generosamente nos convidam a vivenciar são esses desafios, são essas convocações para que a gente olhe para o sujeito. O que os adolescentes nos apresentam e o que eles marcam o tempo todo? Os deslumbres com o novo, os tropeços da inexperiência, as identificações e frustrações, cada marcador talhado pelas experiências de sofrimento. e o que a gente pode fazer é acolher o não lugar, o não saber e a ausência de respostas e de sentido da mesma forma que a gente acolhe o saber constituído por aquele sujeito. Só que na clínica com adolescentes aparece um desafio bem frequente, né, de suportar o sofrimento daquele que fala, ao mesmo tempo em que não se responde a demanda por orientações, por conselhos, por modelos de vida, né, como formas idealizadas de saída para os conflitos. E aqui, convém lembrar que o conflito ele é constitutivo, ele sempre vai estar presente no sujeito, né, de formas variadas. O desafio, então, vai ser elaborar esses conflitos, conviver com o mal-estar e tecer a vida, inclusive, com esses fios tão indesejados. é assumir isso que é tão indesejado na vida, mas faz parte dela. Daí a importância de a gente resistir a uma escuta ortopédica, a adaptações comportamentais e, principalmente, a ilusão de que a gente, como analista, sabe o que é melhor para aquele adolescente. A posição de escuta aqui, ela é radicalmente outra, né, é a de sustentar a aridez dessa diferença, de validar os desejos e angústias daquele adolescente, visando a construção da autonomia deles. Em outras palavras, é a gente poder encaixar outra pergunta onde a expectativa era de resposta. Parte do nosso compromisso ético nesse momento, né, tão dramático, né, que é escutar a ideação suicida, é nos reconhecermos como apenas uma das várias ferramentas a que o adolescente em sofrimento recorre. Quando a gente consegue entender que apenas um entre outros, essa onipotência sai de cena e quem ocupa é o não saber. Né, então, quando o adolescente diz não quero mais viver, é fácil a gente projetar nosso imaginário e deduzir que entende, a gente tá entendendo o que que ele tá falando. só que aí a gente mantém um ponto final nisso que o paciente falou e a gente acaba fechando a questão. Só que se a gente em cima disso propõe uma pergunta, instiga, demonstra que desconhece, demonstra que não entende, né, e aí o entendimento no sentido cognitivo mesmo, né, compreensão, não entende por que que a gente, por que que ele tá falando que não quer mais viver, a gente instala uma janela suspende o ponto final e abre outro campo pra que apareçam outros significantes. Então, diante daquilo que se apresenta, né, como não quero mais viver, o que pode aparecer é não quero mais viver essa vida. Então, vejam que a partir disso a gente pode pensar outras perguntas, escutar mais. que vida é essa que ele não quer viver, ele e ela? O que que faz dessa vida tão terrível? Quais são as fantasias envolvidas na ideia de se matar? O que se espera conseguir com essa morte? É de morte que se está falando? Será que o desejo é de morrer, de finalizar a própria existência? Será que esse paciente tá entendendo que se tomar determinados os comprimidos? Aquilo vai resultar na finalização da sua existência? O desejo é de morrer ou é de escapar de algo que ele sente como insuportável? Então, a partir da nossa aposta nesse sujeito, a gente pode apoiá-lo na nomeação disso que é insuportável, delimitar contornos nesses buracos imensos que parecem sugar a existência e deixar um desespero descomunal e ajudar a constituir outras formas de pedir ajuda. E essa questão do falar e do ser escutado ela faz muita diferença e aí eu queria trazer aqui um exemplo no âmbito emergencial que eu acho que é um exemplo tremendamente ensinante mesmo que é o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho em que voluntários treinados acolhem a expressão verbalizada de querer morrer, não querer mais aquela vida e por meio da escuta eles instalam uma suspensão na ideação ao convidar as pessoas a falarem mais sobre aquele desejo. Então, diante desse grande desafio que é lidar com o encaminhamento tão trágico das dores da vida, eu vou sentindo assim, me parece mais fundamental que a gente possa buscar oferecer uma clínica de inscrição da validação do sofrimento e da perspectiva de um depois, de uma clínica que aposte na construção de um viver imperfeito, mas possível, nos momentos em que morrer parece ser a única possibilidade. Muito obrigada. 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 Bom, pessoal, quem tiver interesse em fazer pergunta pode sinalizar para a gente através do ícone de mão levantada que é disponível ao final da lista de participantes. vou abrir o microfone agora da Andréia. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a ambas as apresentadoras e até perspectivas diferentes, então, muito bonito e muito rica a apresentação. Muito obrigada, Eliane e Amanda também. Será que vocês podem dar exemplos, claro, mantendo a confidencialidade e o detalhamento extremo, de conduções de análise que vocês perceberam a importância e o que vocês puderam fazer pelos analisandos? Por favor, eu sempre fico muito curiosa com a questão prática também, depois dessas belas apresentações sobre a questão teórica. Obrigada. Bem, acho que podemos falar as duas, né? Talvez a gente tenha aí. Você foi falando... Aline, né? Não, desculpa, seu nome? Seu nome? E fez a pergunta, foi a Andrea. Andrea, você foi aí falando, eu me recordei aqui de uma situação em que a fala da paciente, adolescente, recém saída da adolescência, né? Ainda estava nesse íntimo, nessa transição, e isso que a Amanda marcou, né? Eu não quero mais viver essa insistência em não querer mais viver, e numa aposta constante que essa menina pudesse voltar na próxima sessão, né? Então, a angústia do analista também, frente a essa ida que você não sabe se ela é definitiva, porque a ideação na marca da fala da paciente é muito bem construída, né? Ela ia dizendo dos detalhes, e então, nesse sentido, numa situação, eu li Clarice Lispector pra essa moça. Aleatoriamente, talvez, uma página, mas foi o que eu consegui naquele momento, e que teve um efeito, porque na saída dessa moça eu dei uma página em branco a ela, né? E assim a gente foi fazendo, eu acredito que durante umas 12 sessões, mais ou menos, ela foi levando esse papel em branco, ao que mais tarde ela me disse que, na fantasia dela, eu dava aquele papel em branco, eu dava aquele papel em branco para que ela pudesse escrever tão belamente como Clarice, né? Então, intervenções que a gente, de fato, não planeja, né? É na construção singular com cada paciente que vai podendo ser construída mesmo. Então, meu correu é essa, a Amanda deve ter outras tantas aí pra poder compartilhar. Bom, é bem bonita essa intervenção da Clarice, né? Fico imaginando o impacto, né? De poder produzir algo a partir daquele sofrimento intenso, né? A gente tem diversas, por mais que a gente fale em suicídios, né? De adolescentes, claro que cada suicídio, cada tentativa, e justamente como a gente vinha falando, né? Cada adolescente é singular. Só que a gente tem aí algumas caracterizações, né? Diferenciadoras. Então, por exemplo, se a gente for pensar estruturalmente, né? O suicídio dos adolescentes neuróticos vai ser diferente, né? De quando são pacientes, né? Que estão na psicose. E, geralmente, nos pacientes neuróticos, a gente consegue ir ouvindo esses fiapos, né? De desistência, de cansaço, disso que vai se apresentando. Só que, claro, que a gente também tem aqueles pacientes que insinuam isso de maneiras bastante enigmáticas, né? Então, eles vão trazendo fiozinhos, assim, de um esvaziamento de perspectiva de futuro muito grande. E aí, isso que a Eliane contou, né? De apresentar a Clarice e o Especto, é algo que realmente me faz pensar muito em como que a arte, ela consegue fazer esse furo, né? A arte, ela consegue fazer um acompanhamento daquele adolescente, né? Então, uma coisa que, por exemplo, eu tento escutar muito é que o adolescente me apresente o seu universo para que a gente possa fazer ali uma discussão sobre essa vida que não vale a pena viver a partir das referências deste adolescente, né? Então, às vezes, vem por um relato, né? De que tal personagem estava percebendo que a vida não vale a pena. Então, isso a gente pode trazer para dentro da sessão e discutir, né? Por que não vale a pena? Porque o que está se constituindo ali? Está se constituindo uma possibilidade de enfrentamento do sofrimento. Uma possibilidade de ficar na vida com tudo desmoronando ao redor, né? E a gente pode ver muito isso também em filmes, né? Tem filmes muito ricos que trazem essa possibilidade também. Então, dá para a gente poder capturar isso que o adolescente vai trazendo quase sempre pelas curvas, assim. Tem aqueles, claro, né? Que trazem naquelas palavras, né? Eu não quero mais viver isso. Ou então, não dá mais. Não dá mais. A gente tem esses enunciados mais fechados e a gente tem enunciados bastante oblíquos também, mas que vão dando a possibilidade de você entender. É uma ideação suicida? É um apelo que está se constituindo? É uma fantasia, né? De imaginar quem vai chorar? O que vai acontecer? Então, essa questão da arte ajuda muito para que a gente possa se alinhar a essa fantasia e fazer uma conversa sobre essa fantasia, né? Tirar dela o que tem isso de imaginário e o que vai ter aí de conflito, né? E poder estar junto com o adolescente para ver como passar por esse conflito, né? E o quanto que esse conflito vai exigir deles. Obrigada pela pergunta, André. Podemos ir para a próxima pergunta? Agora quem vai fazer a pergunta é o Fábio Nogueira. Basta clicar no ícone do microfone, Fábio, que eu já liberei por aqui. Ok, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, Eliane, pela sua fala com traços poéticos. Gostei bastante. E também da Amanda, de toda a sua narrativa. Foi muito... Foi prazeroso ouvir vocês duas. A minha pergunta é a seguinte. Amanda acabou falando da arte, né? Minha pergunta já ia ser antes sobre a questão da arte, né? Eu sou professor há muitos anos de adolescente. Eu trabalho com adolescente há 25 anos em escola. E eu percebo que essa relação mesmo com a arte... E o que acontece muito hoje, né? Na adolescência, nas escolas em geral, é você não ter o espaço para a relação do adolescente com a arte, né? Cada vez mais suprimido diante ao universo que ele tem que enfrentar na vida adulta, que são os vestibulares e tal. Normalmente, as escolas deixam de lado essa experiência artística que o adolescente pode exercer justamente em virtude de entrar no mundo do mercado de trabalho, etc. E tem uma coisa que eu, nessa relação do adolescente produzindo arte, né? Fazendo arte, que é o que eu queria perguntar. É porque... E a relação com a clínica também. Porque o adolescente, quando ele está produzindo ou fazendo arte, seja teatro, música, dança, ele está relacionando, ele está podendo, às vezes, falar sobre si mesmo através de algum objeto artístico, né? Quando se tem um trabalho em que ele... Que é permitido, onde ele consiga falar sobre si mesmo, digamos que numa peça de teatro, né? Através de um personagem, ou que ele consiga dizer alguma coisa através de uma produção visual que ele faça, ele está ali, de certa forma, fazendo um movimento aonde ele possa apontar sobre ele, né? Dizer um pouco sobre ele e se identificar com algumas coisas. E como que seria essa relação na clínica da possibilidade... Será que tem a possibilidade do fazer também, na clínica, o fazer artístico? Aí fica a pergunta. Fábio, primeiro, quero cumprimentar você, porque os professores estão sempre nessa linha de frente e são uma espécie de termômetro também para sentir como é que pulsa essa vida do adolescente, né? Ou dos adolescentes, que é essa ideia, né? Porque é um a um, é caso a caso. Na minha leitura, a arte, até para poder te dizer, a arte é a maior interlocutora da psicanálise, né? É com ela que a gente dialoga bem, porque ela também não faz série, né? Ela também entra no campo da insubordinação, no sentido... E quando ela é insubordinada, eu fico pensando que ela também dialoga muito bem com o adolescente. Porque também o adolescente não se insubordina. Ele também está gritando por algo novo, pelos neologismos, né? O rap, né? Como uma manifestação muito importante. Na minha clínica, eu recebo muitos pacientes que, pela via do rap, conseguem dizer de si, né? Não é sem sentido que o rap também, ele é montado por meio de citações de outras músicas. E essas citações que muitas vezes o paciente traz do rap, então ele recorre à arte. Agora, como é que a gente vai poder acolher a arte na nossa clínica? Eu penso que talvez seja a melhor saída, né? Porque nesses furos, nesse modo que ele vai apresentando de uma espécie de desistência da vida, se ele, numa fala, deixa escapar ou nas perguntas que a gente faz para ele nessa incidência, a gente consegue ali levantar um desejo voltado para um aspecto da arte nas suas múltiplas expressões, mas a gente só encontra a vantagem, né? Então, eu considero assim, eu, na minha clínica, lanço mão o tempo todo do recurso da arte. E a gente vai formando uma clínica que, de algum modo, isso vai se dando, né? Nessa construção que vem a partir da fala viva desse paciente que está nas ruas, que é atravessado numa cidade como São Paulo, eu tenho pensado muito sobre o rap, né? O quanto ele pode, sobretudo quando a gente atende uma população da periferia, aí a gente pode falar o rap não está só na periferia, ele é um ganho que se tem, né? Porque é uma forma do sujeito poder dizer de si, mediado por essas citações, até que ele possa formular seu próprio discurso sobre a vida, sobre si, diante das exigências do mundo. Não dessa lógica que você disse, né? Para se pensar no vestibular, para tentar se atingir uma lógica inalcançável, mas ele poder, sim, viver essa perenidade que a arte produz, essa estética que é um despertar dessa nozizia, né? Em que a vida coloca o sujeito. Eu lanço uma o tempo todo, eu poderia dizer para você, do meu ponto de vista, é muito importante, e bem-vinda. Bom, eu concordo bastante com Eliane, né? A arte traz muito para a gente, né? Se a gente pensar que a adolescência, esse contato tão inescapável com o indizível, não é isso que a arte propõe também, né? Esse contato com o indizível, e a gente vai criando recursos para a apreciação disso, né? Disso que às vezes choca, que convoca, que envergonha, que deixa revoltado, que traz algum tipo de entretenimento, né? A arte, ela traz aí uma grande interrupção nesse circuito fechado do adolescente se tornar um aprovado no vestibular e um adulto bem-sucedido. Isso é muito pouco, né? É muito pouco desejar isso. Esse circuito está muito fechado, tem muita coisa que pode entrar aí. E a arte, ela não pede licença, né? Quando você vê, você já foi capturado por aquilo, né? Então, é muito rico quando os adolescentes trazem, como Eliane falou, né? Trechos de música, versos, rimas, e eles vão trazendo aquilo porque talvez tenham sido aquelas as palavras que eles tenham encontrado para dizer do indizível, né? Para poderem serem falados por esse outro que não precisa parar esta, que não precisa definir sentido. Então, tem muito isso, né? De repente, se quiserem pintar, também é uma opção. Vamos olhar fotos que vocês tiraram? Vamos. Quer jogar um videogame? Vamos. O que se propuser é uma criação, porque é isso que a gente pretende fazer na clínica, né? Fabricação de continuidade. Como que essa fabricação vai acontecer? O próprio adolescente pode ir apresentando isso. e quando ele apresenta e a gente acolhe, é também uma maneira da gente reconhecer que, olha, isso que você está formulando como seu discurso, que é o que a Eliane falou, é válido. Ele não está sendo apreciado por uma banca de vestibular, mas é válido. Você está se constituindo como sujeito a partir disso que você sente que te representa. E cumprimento também, realmente, né? Como os professores estão bem ali no corpo a corpo, né? E quando a Eliane e eu estivemos conversando com alguns professores a respeito do filme Ferrugem, a gente pôde capturar um pouco, né? O Ferrugem é um filme nacional que trata da questão do suicídio adolescente. E aí, quando a gente foi fazer uma atividade de conversa com os professores após a exibição, eles trouxeram muita essa angústia, né? Disso que eles vão vendo, mas que não conseguem se aproximar tanto, justamente porque tem tanta coisa envolvida, é tanto a ser feito e, ao mesmo tempo, a gente tem um discurso da sociedade que vai contra absolutamente tudo que se preconiza sobre saúde mental, né? Então, é bem complicado mesmo. Queria cumprimentar também. Próxima pergunta que vai fazer é o André. Pronto, André. Está aberto o seu microfone. Só clicar no ícone. Boa noite. Eu fiquei pensando aqui sobre esse tema na questão do encaminhamento, né? Que eventualmente é feita com os adolescentes, né? Então, como o adolescente chega na clínica, né? Então, eu imagino que não seja por desejo próprio, né? De fazer uma análise, de se descobrir ali, dar um destino para as suas questões e tudo mais. Então, eu imagino que essa demanda seja de um outro, né? Ou o cuidador, ou o agente escolar, né? Enfim, né? Então, eu queria entender um pouco sobre isso, né? Como que chega, né? O adolescente na clínica. E um outro ponto, né? Seria que muitas vezes o adolescente, eu imagino que seja difícil para ele já falar, né? Dele, né? Desse sofrimento na clínica, né? E esse sofrimento, muitas vezes, é desse outro que fez o encaminhamento, né? E aí, esse outro também faz uma demanda para o analista, né? De querer saber o resultado, como é que está meu filho, enfim, né? Tem alguma solução, não está progredindo a análise, parece que está parado ali, né? Não mudou o comportamento, enfim, né? Então, o outro, normalmente, sempre tem uma demanda muito maior e uma cobrança, né? De certa forma, para o analista, né? Para um resultado rápido, né? De um tratamento, né? E aí, para finalizar, eu queria saber como que é convocado, né? Como vocês fazem esse manejo de convocação, né? Desses pais, né? Desses cuidadores, né? Para, eventualmente, participar da análise e se esse tipo de manejo, né? Acaba virando uma análise, talvez não de um sujeito, mas uma análise com vínculo familiar, né? Elie, quer falar? Pode começar, Manda. Bom, eu fui anotando aqui, se eu tiver esquecido alguma pergunta, André, me fala, tá? Bom, é exatamente isso que você falou, né? O adolescente, ele chega na clínica por meio dos cuidadores, né? O sofrimento dele incide sobre a preocupação deste outro. É mais difícil que o adolescente chegue por conta própria, mas acontece também, né? Porque a gente tem uma variação também, né? Nas idades. E acontece também, né? Justamente, esse contraste que você nomeou, né? De a expectativa do cuidador de que aquele sofrimento se esvazie, né? E não apareça mais com tanta intensidade, e a gente sabe que a família, por excelência, é produtora de neurose, né? Isso é inescapável. Tá dentro do mal-estar. Então, a gente começa escutando essas duas demandas, né? Mas o paciente é o adolescente. Bom, eu vou falar da minha clínica, mas tendo muito em vista, assim, que, né? A clínica singular de cada um, cada analista trabalha de uma forma, né? E eu gosto muito desses debates, justamente também pra repensar a minha clínica, pra pensar, né? O que que posso modificar? Então, assim, é algo que eu tô falando realmente circunscrito nessa particularidade, né? Então, geralmente, quando esse adolescente chega pela demanda de um outro, né? O paciente passa a ser ele, o outro faz essa apresentação, mas o paciente passa a ser o adolescente, e ele é, de fato, o paciente. Então, como que isso vai incidir, por exemplo, na entrada dos pais, dos cuidadores, né? E tudo mais. Você começa a estabelecer uma transferência, uma relação de confiança com aquele adolescente, né? E aí, eu costumo apresentar, né? As duas situações, né? Há cuidadores preocupados com você, por que que você acha que eles estão preocupados, por que que você acha que está acontecendo, né? O que que você acha que eles desconhecem sobre você, e aí, né? A partir disso que o adolescente vai confiando e vai contando, a entrada desses cuidadores, né? Desse terceiro ali na sessão, ela vai ser combinada sob autorização do adolescente, por que? A ideia é que esse adolescente possa fazer essa ponte, né? Então, tudo isso vai sendo trabalhado. Se o adolescente não consegue comunicar determinada questão, né? Para os cuidadores, isso é uma questão, né? Então, isso pode ser trabalhado. Por que que está tão difícil de falar, né? Você quer que seus pais estejam aqui para a gente ver uma maneira de falar isso juntos? Não, não quer. Quer trabalhar essa questão melhor? A gente vai trabalhando. E aí, quando surge a ideação suicida, a gente precisa fazer uma entrada, né? Aí, uma outra uma abordagem realmente mais inclusiva. Mas sempre situando o adolescente naquela preocupação, né? Para que ele se dê conta do que ele está falando, né? A gente trabalha justamente com a escuta para que o paciente possa se escutar. Então, você está aqui falando, né? De uma ideação suicida. Vamos formar uma rede para que você possa pedir ajuda? Podemos chamar fulano, né? E tal, para poder participar da sessão, para que a gente possa estabelecer aí quem que a gente vai chamar para pedir ajuda? A quem que a gente vai recorrer? Então, isso tudo vai sendo muito construído, né? Singularmente. E aí, a questão dos cuidadores demandarem, né? De repente, até uma pressa no atendimento tem muito a ver também, porque é muito insuportável, né? Ver alguém sofrendo tanto. É muito difícil. Toca bastante, né? Justamente na vulnerabilidade do outro. Então, é importante, inclusive, que a gente possa estabelecer essa mediação, né? Entre aquilo que é possível dos cuidadores fazer, dos cuidadores receberem, né? E, inclusive, para que os adolescentes tenham essa dimensão de que, olha, o seu sofrimento está sendo percebido, né? Não só aqui na clínica, por quem está ao seu redor também. Eli, quer falar? Bem, acho que só complementar, complementar, mas é um pouco dentro do que você disse mesmo. Mas me ocorreu, como a Amanda falou, as clínicas são feitas também de modo singular e também os adolescentes vão aparecendo de um modo muito singular até para a gente pensar a inclusão desses pais ou o cuidador ou um amigo, né? Porque alguns preferem, às vezes, que você convoque um amigo, por exemplo, que te dão essa possibilidade, né? dentro dessa ideia da rede de proteção. E me ocorreu uma situação em que, se eu chamasse a mãe, era a perda da transferência. Foi anunciado, por exemplo. Se chamar, estou fora. Então, quanto você tem que suportar aquilo também e apostar, né? Deu certo. Poderia não ter. Mas, então, a gente vai ter que ir um pouco tateando também no sentido da escuta, né? Uma escuta que vai conseguindo ver. Nesse caso, em especial, reverteu muito a favor da análise. Quando a gente, junto, conseguiu bancar e deu não anunciar para a mãe ou que era a pessoa mais próxima. De modo que esse adolescente continua e conseguiu fazer uma reinvenção, né? A partir desse sofrimento, conseguiu se reinventar e se a gente puder pensar em uma ideia de o que a sociedade espera de sucesso, então, ele conseguiu esse sucesso no sentido que ele se estabeleceu numa faculdade e agora já não é mais adolescente. Fez essa travessia, a gente conseguiu fazer isso juntos. Mas é sempre uma aposta, né? Então, é muito caso a caso. Como é que a gente construiu aquela transferência para saber se a gente consegue bancar, ainda que a gente não saiba, né? Mas é uma aposta mesmo, na minha percepção. Eu lembrei de uma questão até também que foi colocada agora e que eu não respondi, disso, que entra nessa aposta, né? Que você falou, que é quando o adolescente, ele chega por meio dos cuidadores a um espaço que ainda não é dele, né? E é muito legal observar como que eles vão ocupando esse espaço. Porque realmente eles chegam por meio de um terceiro a um espaço que eles, inclusive, veem no começo como uma aliança com os pais, com os cuidadores, com aqueles que enviaram. E aí você vai fazendo todo um trabalho para poder estabelecer que aquele lugar é dele. Ele chega por um terceiro, mas a decisão de ficar é dele. Claro que, né, a gente sabe que nos atendimentos de crianças e adolescentes a decisão de ficar nem sempre fica com o paciente, né? Mas esse lugar simbólico é muito importante porque é um lugar ali em que o adolescente se coloca para permanecer porque percebeu que qualquer coisa que disser vai ter espaço, né? E esse é o benefício da clínica e aí seria injusto comparar com a família, né? Porque a família não tem que aceitar tudo, né? A clínica se dispõe a justamente aceitar isso que é tão insuportável. A próxima pergunta é a Paloma Rufo. Paloma, basta você clicar no ícone do microfone, tá? Que aí ele abre. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelas falas até aqui. Estou gostando bastante. Fiquei muito emocionada logo do Diniz com a Ariane Suassuna. Achei muito delicado, assim, trazer logo de entrada essa perspectiva mais do afeto e da arte. A minha pergunta, ela conversa um pouco com a pergunta do meu colega, o André, mas desde uma outra perspectiva, também sobre a interlocução com os pais ou mesmo com outros profissionais de outras áreas, um psiquiatra, se for o caso, de uma equipe multidisciplinar. Mas no caso em que está uma zona mais nebulosa, em que não se sabe bem se é um adolescente, assim, de 18, a idade, de 18, 17, 18 anos, em que o adolescente, ou um adolescente saindo da adolescência já e entra um jovem adulto, que está entre um adolescente e um jovem adulto, quando ele chega na clínica, não encaminhado pelos cuidadores, muitas vezes por iniciativa própria ou por algum, algum direcionamento da escola, né, ou de cursinhos pré-vestibulares, esse tipo de coisa. e como o analista lida com a angústia de, né, ficar escutando sobre a ideação suicídia e sentir que está se aproximando mesmo de uma via, assim, das vias de fato de realmente atuar e como ele decide, né, fazer o contato ou não com a família ou requisitar o apoio de outros profissionais sem perder o vínculo, sem ficar prejudicada a transferência, mas nesses casos mesmo, limites em que sente que realmente precisa disso, pode até para sair do lugar onipotente do analista que vai resolver tudo sozinho. Então, esse dilema, sabe, não entrar na onipotência, mas também não perder o vínculo com um adolescente saindo jovem adulto, que a família não está inteirada da situação, sabe, que pela fala do adolescente ou jovem adulto, você percebe que a família não faz a menor ideia do que está acontecendo no universo íntimo dessa pessoa. Amanda? Estou aqui pensando, né, como que realmente você pega essa faixa de idade, né, 18, 19, 20 anos e são conflitos que permanecem bastante assentados, assim, nesse transitório, né, nisso que vai se constituindo na adolescência, mas que tem uma demanda por responsabilidade já muito maior, né, então são, tem muitos pacientes que realmente chegam e aí a gente pode pensar também sempre naquela questão da transferência e da confiança mesmo, né, instituir que diante de uma possibilidade de se fazer mal, de se ferir, é preciso que um outro entre. E aí, o que que é a questão, né, quando a ideação suicida vai se apresentando, se a gente pensar, né, na questão da ideação na neurose, ela se formula como um apelo, né, ela é endereçada a um outro, ela é endereçada para que este outro compareça, né, aquele sofrimento que essa pessoa não percebe como sendo legitimado, né, e não, a gente sabe que necessariamente não é isso que acontece, né, estamos falando daquilo que se passa no psiquismo. E aí, o que acontece? Quando você vai falando dessa ideação e vai colocando esses outros, né, junto com o relato da ideação, você vai conseguindo transformar a ideação nisso que está caminhando para o ato num apelo mais verbal e que considera as consequências. Então, você apresenta para essa pessoa que está falando, né, da ideação de suicídio, olha, a gente vai constituir uma rede, né, eu estou vendo que você está falando de desistir, que está muito difícil, quem você gostaria que eu acionasse para que você se sentisse acolhido, vamos elaborar uma rede juntos? E aí entra aquilo que a Eliane falou, né, vão entrar outras pessoas, entram amigos, entram parceiros, é importante, inclusive, que se faça essa rede, porque é uma maneira da pessoa perceber que há outros apelos possíveis que não para aquilo que se faz no ato, né, então, quando você começa a sugerir, envolver outras pessoas, e aí você também sugere o envolvimento de outros profissionais, então, por exemplo, né, em casos de drogadições, de abusos de substâncias, né, de questões com o corpo que envolvam bulimia, anorexia, a gente também vai fazendo a sugestão de entrada de outros profissionais, mas é muito importante dentro do que a Eliane falou, né, de você fazer essa sugestão, mas a partir desse outro, considerando esse, esse que nos confidencia o relato, falou, vou também partir de um dado mais singular, de uma situação para dizer que realmente a singularidade é o que impera, né, na nossa clínica, numa situação mais ou menos dentro do que você coloca, eu discuti com esse menino que estava 17, 18, que me parecia, e aí eu tive que falar desse modo mesmo, que ele estava lançando um apelo, mas que não estava chegando do outro lado, até para dizer que esse menino era órfão de mãe e o pai morava muito longe, então, aí tinha os irmãos e eu disse a ele uma possibilidade é trazermos o seu irmão e também eu penso que isso que você está me trazendo, talvez um outro profissional possa entrar aqui com a gente para somar e você escolhe, né, que aí eu estava pensando no psiquiatra, nesse caso, que era uma situação extrema, que misturava anorexia, um problema gástrico e uma medicação que ele ia tomando e uma mistura toda, porque, e também atendido pelo SUS, né, com poucas possibilidades de recorrer a um profissional na hora que quisesse. na ocasião eu estava na rede de atendimento aqui do CEP e aí juntos com a permissão dele, ligamos junto para esse, passamos uma mensagem para esse psiquiatra que acolheu, né, o nosso pedido e, enfim, ele marcou essa essa consulta e sim foi com o irmão para essa consulta. e teve uma virada bastante interessante porque também esse profissional, além de estar nessa rede de apoio, surgiu uma questão muito curiosa porque ele tinha uma tatuagem, esse profissional, remetida à mãe, em homenagem à mãe e o meu paciente na ocasião pensava numa tatuagem em homenagem a essa mãe que havia morrido. Então, a gente conseguiu desse modo criar uma simbolização para alguns aspectos da análise dele, né? Então, muito pontualmente eu poderia trazer esse relato para você, mas sempre pensando desse ponto, né, como é que esse acordo que a gente vai fazer com o nosso paciente porque ele é o mais importante aí, né, é por ele, né, toda a dinâmica e todo o manejo deverá, sim, ser dimensionado a partir dele, tendo ele como o expoente, né? E sobre angústia, né, também que foi uma questão que a Paloma tocou, eu esqueci também, desculpa, faltou essa parte. É bem angustiante, né? E aí eu agradeço muito as supervisões, a formação continuada e a análise pessoal e as trocas, né, com os colegas e a arte, porque realmente, né, esse lugar de onipotência é muito fácil de olhar, né? É uma cilada. e então é bem importante que a gente possa sustentar essa angústia e levar para um outro lado, né? Levar para um lado também que a gente faz o apelo, né? Até uma fala do Ernesto, né, quando fazia supervisão com ele, ele dizia a gente tem que estar muito bem acompanhado, né? Para poder oferecer também uma escuta mais fluida, mais limpa, né? Podemos abrir para a próxima pergunta? É a Mariana Moreira que vai fazer a pergunta agora. Mariana, o seu vídeo, ele está fechado. Mariana, eu gostaria de fazer a pergunta. Acredito que ela esteja com algum problema lá. Eu vou passar para a próxima pergunta que é a Angélica Poiati. Oi, boa noite. Acho que estão me ouvindo, né? Bom, primeiro gostaria de agradecer também pela fala de vocês. Tem feito muito sentido para mim também. E eu gostaria de saber, né, como que vocês, né, na clínica de cada uma, como que tem lidado com esse momento de pandemia, com atendimentos online, né, ou se tem atendido esse público presencialmente, como que vocês têm manejado aí, porque eu penso que é uma questão também, né, muitos jovens chegam até mim, às vezes por mensagem, né, e você vai questionar a idade, você vê que é menor de idade, como também chegar nesses pais, então é um tema que tem, eu tenho pensado ultimamente sobre isso também. Obrigada. Eli, quer começar? Angélica? Bem, só para dizer, nesse período de pandemia eu não recebi nenhum paciente adolescente novo, recebi crianças, mas aí tem uma intervenção mais direta com os pais, mas os que já estão a gente tem conseguido suportar juntos, mas você, o que a gente vai pensando que esse inusitado, esse tempo novo, esse jeito com que a pandemia chegou, ele coloca novas questões também para a gente poder repensar uma espécie de inversão, né, porque até para pensar o uso da tecnologia como que por meio dessa ferramenta hoje, essa narrativa tem que ser disparada muitas vezes, ela vai ter que acontecer, né, porque muitas vezes somos um dos únicos interlocutores nesse momento de pandemia, o analista, né, esse dia, esse horário, e aí tem uma demanda que vai aparecendo, a demanda quer dizer que já está construída, mas uma narrativa que vai podendo ganhar um outro lugar, né, de repensar inclusive quais são, também estou sempre pensando em casos especiais, quando eu estou respondendo, como que vai fazer permanecer os amigos anteriores ou não, uma espécie de faxina nas redes sociais, quem ficou e quem não ficou, ficam com, aí chega de fato o momento que se depara que os amigos das redes não são e nunca foram amigos, né, então eu tenho vivenciado um pouco esse contexto de como o adolescente encontra no analista também um dos únicos interlocutores, né, para poder dar conta dessa angústia que se vive entre às vezes lugares muito pequenos com muitas pessoas, criar situações de análise, como é que você vai fazer isso, às vezes a pessoa não tem esse espaço organizado, ela tem que fazer quando tem carro dentro do carro ou se tranca no banheiro, então são situações que a gente vai tendo que lidar e a gente lida, né, porque aparece e, enfim, estamos num momento também de adaptação, mas para te responder eu não recebi adolescente nesse momento que eu pudesse te responder de uma forma mais objetiva, né, sobre esse aspecto. Crianças sim, mas crianças que retornaram, isso eu achei curioso, que haviam encerrado um processo e que retornaram porque os pais também não estão conseguindo dar conta até desse convívio que passou a ser mais intenso, né, com a família toda dentro de casa. Não sei se eu te respondi. Eu fiquei pensando, né, com a pandemia, ainda mais que a gente está vivendo uma situação de quarentena bastante prolongada, como que essa questão mediada pela internet, ela pode oferecer um suporte de intimidade, né, e aí eu me refiro à questão de construção de intimidade utilizando o celular, né, porque com adolescentes a gente vai escutando muito dessa inexistência de uma fronteira entre público e privado, né, então tem uma exposição que ainda não se reconhece como isso aqui pode, isso aqui não, isso aqui alguém vai se apropriar e fazer um uso indevido, isso aqui não, e aí chega uma situação, né, chega um, enrompe um perigo tão brutal que estabelece que talvez a intimidade só vai ocorrer por aquele mesmo aparelho em que a intimidade parecia tão difícil de se alcançar, né, e isso é bem desafiador, né, você poder sustentar que aquele espaço ali é de fato de intimidade, né, aquele silêncio não é ausência, né, o silêncio no vídeo, não sei se vocês estão tendo essa experiência, né, mas muitos pacientes relatam como ausência, frequentemente vem, você tá aí? E não, não aconteceria isso no consultório, ainda que a pessoa estivesse no divã, né, então tem uma cara, isso me chamou muita atenção e outra coisa é essa diferenciação do isolamento por escolha do adolescente, né, aquele quarto que vira o quartel general ou de um isolamento que foi imposto e o espaço que sobrou de intimidade também é aquele ali, né, então você vai podendo trabalhar também esses aspectos, né. Alguns adolescentes não toparam fazer online, isso foi algo recorrente, também, e acho que é uma questão super válida também pra gente pensar, né, é uma subtração que a gente tem, infelizmente, né, com a questão da pandemia, e aí você respeita esse desejo, né, não quero, não quero, e vai tentando trabalhar isso na medida em que é possível, né, mas nem todos os adolescentes se sentiram confortáveis para continuar. Próxima pergunta é do Christian Gonçalves, Christian, eu já liberei seu microfone aqui, só clicar no ícone do microfone. Boa noite, Liane e Amanda, obrigado pelo encontro riquíssimo aqui, eu tô no começo da minha formação aqui em psicanálise, pelo CEP, e muito feliz mesmo de estar participando de eventos como esse, tá, muito rico. Dentro disso que vocês falaram, eu pensei numa hipótese, e se o adolescente ele não concorda com o estabelecimento de uma rede, né, não quero que fale com ninguém, não quero dar o telefone da minha mãe, a questão é minha, não quero, não concorda com o estabelecimento de uma rede. Todos nós, além do psicanalista, enquanto cidadãos, somos corresponsáveis pelos cuidados das crianças e dos adolescentes, né, todos nós temos essa corresponsabilidade de cuidar da vida das crianças e dos adolescentes. Se ele não autoriza você, analista, a estabelecer essa rede, e estando iminente a possibilidade dele concretizar o mato do suicídio, como é que a gente faz nessa hora? Tomamos a rédea, buscamos, enfim, eu gostaria de ouvi-las. Cristian, eu nunca tive uma situação desse modo, em que, de fato, a minha escuta escutaria, escutava que algo era aposta, constante. Eu não sei como eu me portaria na iminência, eu posso te falar o que eu imagino, eu imagino, e aí é bem imaginário mesmo, que a questão da vida, para mim, falaria mais alto, ainda que eu tivesse que abrir mão da transferência com esse paciente, porque, de fato, esse furor curandes, essa coisa sozinha, eu não acho que eu daria conta, até porque eu não sei se eu teria estrutura para suportar isso depois. então, eu abriria mão, ou não, porque não sabemos, a depender do que, qual desfecho que se daria, mas eu tomaria a posição, falando hoje, diante da sua pergunta, atira, assim, eu entraria em contato com a mãe, com o pai, com o cuidador, acho que eu faria isso. É, eu digo o mesmo, também não, não aconteceu, também não sei o que eu faria, pode haver uma diferença entre o que eu imagino que eu faria e como eu me sentiria no momento, acho que essa situação expõe muito justamente a ética do desejo, daquele sujeito que está ali, e eu pensando aqui também imaginariamente, eu acho que eu também faria a mesma coisa que a Eliane falou, né, e eu fico aqui pensando também, se essa manifestação, essa recusa por uma rede, não seria também o paciente demandando que a gente fizesse um acting out de a gente entrar em contato, sabe, de tipo, o que você vai fazer por mim? Não sei, me pareceu também uma possibilidade, sabe, de tipo, eu estou aqui, estou dando a minha vida, você vai fazer algo por mim? Então, não sei, poderia entrar também dentro dessa possibilidade. Curiosa a tua posição, é num apelo quase, né, um apelo, um apelo é porque em que lugar na transferência a gente está sendo colocado naquele momento também, né, daquele que não faz nada ou daquele, né? Mas é isso, né, conjecturas. A próxima pergunta é da Erika Fontana. Erika, é só clicar no ícone do microfone, tá? Já está liberado. Pronto. Boa noite. Também agradeço vocês pelas contribuições, assim, que ajudam muito nessa clínica tão desafiadora, né, que é atender adolescente. Eu tive, né, uma experiência muito, acho que é bem isso, desafiadora, agora durante a pandemia, porque chegaram alguns adolescentes durante a pandemia, alguns eu não conheço pessoalmente, eu estou atendendo online desde o início, e, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu gostaria de, né, perguntar para vocês, se vocês perceberam isso e se vocês poderiam contribuir aí em relação a isso, as perdas que eles estão tendo em relação ao ano escolar. É uma coisa que eu tenho notado, assim, né, o quanto isso tem causado um sentimento de insuficiência, eu tenho escutado essa palavra e isso me chamou muita atenção, essa, essa, essa coisa comum, né, do quanto eles vão se sentindo insuficientes, eu tenho pessoas que me dizem, adolescentes que dizem que, conforme as atividades vão chegando, eles vão percebendo que não estão, não estão dando conta por conta de todo esse contexto das restrições e tudo mais por conta da pandemia, o quanto isso é desesperador, né, e aí entra acho que aquele dilema do se sacrifica ao máximo para dar conta ou tudo bem perder um ano, acho que isso é uma questão que tem sido recorrente, né, eu gostaria de ouvir, caso vocês tenham tido, né, essa, essa experiência, eu gostaria de ouvir, e muito obrigado. Érico, eu fiquei pensando muito nisso que você trouxe, né, e é um pensamento que tem me ocorrido desde o começo da pandemia, né, é possível passar por uma pandemia com quase 180 mil mortos sem perdas, né, e eu fico pensando muito nesse discurso de segue em frente que tem predominado no Brasil, né, nessa total subtração do luto, nessa interrupção desse parar pra respirar e olhar tudo que desmoronou ao redor, e o quanto que, de fato, né, não estar frequentando a escola traz uma perda muito grande, inclusive, uma separação muito brusca, né, de grupos que vinham se constituindo, né, de sujeitos que estavam ali fazendo trocas e intimidades e construções de futuro juntos, de repente, isso foi rompido, só que não se falou desse rompimento, né, e aí o que eu fico observando é que fica parecendo que aquilo vai de acordo com a sorte de cada adolescente e não como um grande evento que pegou a todos, né, e que vai trazer perdas, então me preocupa muito isso, né, dessa recusa a perceber que vai ter perda, né, e aí quando eu falo recusa, no sentido de sociedade mesmo, né, é isso que a gente quer transmitir, né, para os mais jovens que não tem perda, você passa por uma pandemia, 180 mil pessoas morrem, e é só levantar e fazer, né, o que te cabe, claro, né, que a gente tem as dimensões, né, de você precisar viver a despeito de, mas o que me preocupa é você suprimir o acontecimento das mortes e do luto desse grande cenário, e fazer parecer que é um grande impedimento de se ir para a escola, né, não se trata disso, então me chama muita atenção relatos, né, de que os adolescentes estão depressivos, não sei porquê, estão muito ansiosos, adolescente e criança capturam perdas, né, eles estão vendo que tem algo muito diferente acontecendo, eles estão percebendo nos pais, né, então eu não vejo como não haver perdas, né, eu só acho muito lamentável que num país tão desigual quanto o Brasil, essas perdas sempre sejam mais sentidas por quem está lá embaixo, né, por quem está na rede pública, por quem não tem condição de saneamento, então, agora mais do que nunca a gente deveria equiparar as condições, né, e não abrir um fosso ainda maior. Bem, acho que nisso que a Amanda foi dizendo, né, Érica, sobre poder tratar, talvez, essas perdas como algo que faz parte, né, as perdas que sinalizam um movimento da vida e a morte, né, se perde e o que se ganha, o que é que se ganha, talvez numa análise, é poder falar e tratar sobre essas perdas, para além do âmbito social, né, para além do que isso representa em termos sócio-políticos, mas como é que esse adolescente, essa criança vai vivendo as perdas, porque também a gente tem uma prerrogativa da não perda, da não castração, né, a gente vinha nesse movimento, é adicionar, né, se adiciona, como é então a cultura do bloqueia, de repente, né, porque isso também acaba acontecendo, do cancelamento, né, a gente vai podendo pensar esses novos significantes que partem das redes sociais para, como é que vai mimetizar isso na vida real, né, no sentido de que as escolas públicas, né, como é que vai ficar, se passa ou não passa, os alunos todos vão passar, mas passa o que, né, eles se sentem roubados, né, um ano que para, é o que não começa e nem termina, é isso que eu venho ouvindo, nem começa e nem termina do carnaval, natal, o que que, que tempo é esse, né, onde não, não tá dando pra fazer nenhum furo, não tá dando pra ter expectativa se a vacina é amanhã, se é depois, então, isso tudo vai entrando, né, na análise, e o quanto a gente vai tendo que fazer quase uma espécie de band-aid, muitas vezes, né, eu fico pensando na, na, na minha clínica, que eu, muitas vezes, a gente não, não tá, muitas vezes, podendo fazer análise, exatamente, né, o quanto, muitas vezes, é um tamponá, tampar esse ferimento, é, que vem de uma forma tão alavancada, por que, um exemplo, é de que, também, a mãe não tá ligada, num caso específico aqui, que não vai à escola, buscar esse material impresso, já que não tem internet, como é que faz, né, então, isso tudo vai aparecendo, né, de como é que isso já tá constituído dentro dessas famílias, e que, talvez, é só uma lupa a mais, né, pra, pra mostrar a dimensão de como essas perdas acontecem, ou como elas vão se dar, ou como elas já foram, ou existentes ou não, é um desafio, pra todos, né, esse novo. E essa questão das escolas, ela expõe muito, né, o que que se prioriza, né, tudo bem abrir bar, tudo bem abrir restaurante, escola não, né, então, a gente precisava ter feito essa discussão antes, inclusive, porque, a gente tá perdendo uma grande oportunidade, de ensinar essas crianças e adolescentes, como é sofrer junto, né, e perceber essa pandemia como uma perda de todos, na pandemia, a gente, às vezes, começa a perceber alguns discursos, como se a perda fosse só de alguns, né, aqueles que tem um ótimo tratamento, pegaram a gripezinha, sararam, então, aí, tá tudo ótimo, não, é uma perda coletiva, né, e como que se individualiza o sofrimento, né, e vejam que a questão aqui não é singularidade, né, é individualizar, é fazer com que aquilo que concerne a todos, incida só sobre alguns, e aí você tem esse discurso super empreendedor, né, de sacode a poeira e faz o seu, quando aquilo que a gente tá padecendo justamente da falta de cuidado com o coletivo, né, vejam como que a gente tá padecendo da pandemia e das notícias da pandemia e da ausência de cuidados com a pandemia, e aí, então, como é que a gente pode esperar que os adolescentes, né, não sintam que algo tá muito fora do lugar, né? Vou abrir agora a pergunta pra Luísa Lancelotti. Oi, é, bom, queria agradecer muito a fala de vocês, acho que esse espaço aqui é um espaço muito importante porque acho que é difícil a gente encontrar esses espaços de diálogo sobre o suicídio e acho que abrir esse espaço estar disponível pra esse espaço é um ato de coragem, né, devido a tanta, a tantos vetos, né, como você tava falando no começo, Amanda, sobre o jornalismo até, então, enfim, agradeço imensamente. A minha pergunta, ela é um pouco assim relacionado, a gente tá falando bastante aqui sobre esse dito e não dito, né, mas e quando tá um pouco mais claro essa insinuação, né, com essa, já não tem mais, a ideação tá ali no limite, já, realmente já tá bastante claro, talvez, de que possa haver uma passagem ao ato, como seria um manejo em relação a esses atos um pouco mais claros, não sei se, né, se a partir do momento em que, de alguma forma, isso chegou na escuta de vocês, daí já tá plugado um psiquiatra, já tem essa, essa rede, de alguma forma, um pouco estabelecida, é, mas imagino que não sejam todos os casos, né, é, eu ouvi, assim, algumas experiências de alguns colegas, de, de, de colegas que, que se ofereceram um tanto como, quase como atesa, assim, né, de, inclusive pra, pra, pra eventuais jovens que tiveram uma tentativa, é, que saíram dessa tentativa com vida, e aí tinham essa dificuldade de se reinserir num tecido social, de se reinserir numa, é, numa vida que, que não fosse permeada por essa tentativa, e que não, não trouxesse uma, uma, uma nova tentativa, né, então, de alguma forma aí, ajudar como uma prótese na vida desse jovem a voltar a se, a se conectar, enfim, queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão. É, achei bem legal. Pode ir, por favor. Não? Vai lá, manda. Desculpa, gente. Imagina. Luísa, foi bem legal a sua pergunta, que, aliás, todas as perguntas aqui estão muito ricas, né, achei legal que você trouxe o AT, né, que é bem importante a gente dar essa, essa grande valorização aos, a quem faz atendimento terapêutico, né, porque realmente, em alguns casos você vai precisar, né, de, de que um AT esteja ali, né, a pessoa não pode ficar sozinha, o pós-tentativa é um momento de muita vulnerabilidade, né, você precisa resgatar aqueles fios que conectam com a vida e esses fios estão esgarçados ou às vezes não tem fio nenhum e aí a presença do AT é muito importante e a presença do AT é muito importante também, inclusive, antes de tentativas para determinados pacientes, né, determinadas estruturas, determinados casos clínicos. Quando essa ideação, ela já vem aparecendo, né, mais formulada, mais explícita, como você foi falando, a gente trata no âmbito emergencial também, né, a gente oferece mais escuta ainda, mais sessões e paralelamente a isso já aciona essa rede, né, para que situações emergenciais vão demandar respostas emergenciais, né, a gente, claro, veio expondo aqui uma recepção da ideação, né, porque tudo começa com essa ideia, também acho que cabe uma exceção aqui, alguns pacientes, eles sequer comunicam ideação, sabe, aí são outras situações clínicas, né, são situações muito, muito, expõem bastante, né, a impotência da analista, a impotência da família, porque são situações muito difíceis de você, inclusive, ter acesso a isso, né, mas, geralmente, a gente consegue pegar esse antes, né, chegar ali no caminho da tentativa e pegar uma carona e fazer algum tipo de aliança com a vida. Luiz, eu vou muito na mesma perspectiva da Amanda, que é poder oferecer mais sessões, poder, inclusive, deixar o WhatsApp mais à vontade, né, de, de, de algum modo se presentificar para além do setting terapêutico, né, no sentido de que esse adolescente possa contar e possa saber que, do outro lado, sim, alguém se importa, porque importar-se com a vida dele, de, de todo modo, eu acho que, na minha clínica, eu sempre deixo muito claro que eu me importo com a vida desse paciente e de todos que entram, né, e que o material mais precioso, quem vai trazer para análise vai ser o paciente, porque é com ele que a clínica aprende, porque esse vivo, isso que pulsa, isso que é novo, isso que atravessa o sujeito, é que vai ajudando nessa constante e permanente elaboração e reelaboração do lugar da clínica psicanalítica, né, então, eu, até quando eu escrevi o texto e que eu coloquei, o que é que esses apelos, o que é que esses suicídios desses adolescentes podem nos ensinar, que palavras não ditas circulam e que inodam esses corpos e que a gente ainda não foi capaz de escutar, né, então, essa constante restartar a nossa escuta, né, esse, que a gente vai no limite da impotência, sim, né, essa, eu sempre penso muito no que o Ernesto me disse, né, na supervisão, temos de estar bem acompanhados, poder contar com um psiquiatra que possa, sim, também, um supervisor, né, o nosso paciente, ele está conosco e com mais outros que nos seguram atrás, né, eu acho que essa rede também é nossa, porque no lugar da escuta é um lugar angustiante, não dá para suportar tudo sozinho, né, então, vejo que a gente também vai formando essa rede do lado de cá, né, do lado que escuta, como a gente está fazendo agora, né, poder compartilhar essa angústia que nos toma também. É bem legal isso que você fala, né, porque demonstra que a gente também faz apelo, né, a gente também pede ajuda. Exatamente. Bom, devido ao horário, nós encerramos as perguntas, gostaria de agradecer a todos pela presença, as debatedoras, a Amanda e a Eliane, tenha uma boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos pelas trocas. Muito obrigada, né, muito obrigada pela pergunta, muito obrigada, Eliane, muito obrigada, Cep, esse espaço realmente é incrível para a gente sair daqui pensando ainda mais. Uma boa noite a todos. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, obrigada, foi ótimo. Muito obrigada, a contribuição foi muito bom. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, parabéns. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, Amanda e Eliane. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite para todos. Obrigada, e aí e aí e aí